Olá, eu sou Beatriz Bodes e eu vou apresentar meu trabalho sobre avaliação do uso de precauções padrão pela equipe de enfermagem na assistência obstétrica frente à pandemia do Covid-19. Minha orientadora foi a professora Lara Mabelli, associada ao Departamento de Enfermagem da Faculdade de Ciência e Saúde do UNB. Os profissionais de saúde têm enfrentado enormes desafios ao lidarem no ambiente de trabalho com a pandemia pelo Covid-19. Lidam diariamente com vários problemas, como relacionados à infraestrutura, que pode ser destacado pela escassez de equipamentos e materiais, reutilização desses materiais, além de superlotação dos hospitais. Em relação à demanda emocional, nós podemos encontrar a exaustão e adoecimento desses profissionais, além de estresse, devido ao suporte emocional que deve ser dado aos pacientes acometidos pela Covid-19. Esse trabalho justifica-se pela necessidade do estudo, pela falta de pesquisas acerca da temática contextualizada no Brasil e pela escassez de literatura científica internacional. Dentro dos objetivos desse trabalho, está caracterizar os perfis sociodermográficos dos profissionais de enfermagem participantes desse estudo, além de avaliar o uso de precauções padrão pela equipe de enfermagem na assistência obstétrica frente à pandemia da Covid-19. A metodologia desse estudo foi transversal e descritivo, com aplicação de instrumento adaptado e validado transculturalmente para o Brasil nas autoras Balin e Marziali, intitulado Questionário para Conhecimento e Adesão às Precauções Padrão. Foi adaptado para utilizar via Google Forms, respeitando as medidas de prevenção da Covid-19. A resposta dos profissionais era avaliada por meio de uma escala Likert, com as seguintes especificações 1 era nunca, 2 raramente, 3 ocasionalmente, 4 frequentemente e 5 muito frequentemente. A coleta de dados desenvolveu-se nos meses de fevereiro a junho de 2021 e participaram da pesquisa 57 profissionais de enfermagem, entre enfermeiros e técnicos. Sobre os resultados da pesquisa, de forma geral, a adesão dos profissionais, tanto de enfermeiros quanto de técnicos, foi elevada, com maiores scores percentuais para os itens 5 e 4, que são muito frequentemente e frequentemente. Entretanto, nos itens referentes à utilização de gorros, propés, aventais, entre outros equipamentos de proteção individual e adesão do uso de precauções padrão relativo aos acidentes de trabalho, houve uma adesão mediana pela equipe. Aqui à direita, temos os gráficos em relação aos gorros, aventais e propés, e aqui embaixo outros procedimentos que envolvam contato com o paciente, mostrando que a adesão para esses esses procedimentos foi maior, enquanto que para gorros, propés e acidentes de trabalho tiveram mais resultados medianos. Segundo Botarro etiol, a adesão à utilização de precauções padrão é fundamental para minimizar a propagação de micro-organismos entre os profissionais do campo de saúde, uma vez que a sua prática profissional rotineira requer o contato direto com os pacientes. Assim como nesse estudo, os autores apontaram que existem obstáculos e dificuldades para os níveis de adesão satisfatórios, evidenciando a necessidade de estudos futuros sobre medidas que possam aumentar a adesão aos profissionais da área de saúde e as precauções padrão. Os achados desse estudo contribuem para compreender as práticas dos profissionais de enfermagem em frente à pandemia da Covid-19 e elucidar aspectos importantes do cuidado de enfermagem na assistência obstétrica. O diagnóstico situacional poderá influenciar no raciocínio clínico e impactar na tomada de decisão no que se refere ao planejamento em saúde na gestão do serviço em questão, bem como na prática clínica da equipe de enfermagem. Essas são as referências, muito obrigada.